Tô com uma tarde, fazendo uma picanha, velho. Nossa, foi muito bom, velho. Hum, Isura Lhe Comer. Procurado nas redes sociais. Picanha. Ah, o que vocês querem? Bom, a gente só quer procurar. Ele fugiu. Fugiu de quem? Ele só fugiu da prisão hoje. Vocês vão ser demitidos, seus bostos. O Jefferson vem aqui, ó. Que foi? Carlos para, eu sou... Então, o assassino fugiu da cena dele. E o que eu tenho a ver com o Johnson? Né? O que eu tenho a ver? Eu sou médica, não assassino. Você tá certa. É, você tá certa. Mas o que a gente faz? Ué, a gente deixa ele escapar hoje. Ok. Vocês são muito crazes, velho. Vocês não sabem fazer nada. Na próxima vez que vocês deixarem mais alguém fugir. Ah, fecha as janelas. Que bosta. Ah, não, 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 não. Ah. Que velha cidade, velha. Ah, e a biaxa. E aqui, a biaxa. Aí, ela morreu, velho. É isso que aconteceu. Eu fiz ela. Mas, velho. Vocês não podem mais... Ah, foco. Vamos lá. Os novos policiais são aqueles. Você é um peito do doutor. E você só é prefeito. Eu sou seu patrão, morado. Você é prefeito. Mi, 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 mi. Cala a boca, velho. Deixa eu explicar. Quem cala a boca? O quê? Cala a sua boca. Eu sou seu patrão. Eu não falo com isso assim. Então, vocês não podem mais deixar ninguém fugir. Vocês não podem mais deixar ninguém fugir. Senão, vocês morrem. Ok? Vocês não... Afonso, agora o que a gente faz? Não sei. Eu não quero ser demitindo. Nem. Por que você só fuma cigarro sem ter boca? É que é legal. Ok? Mamãe, eu vou ter que ir pra casa do... Deixa eu ir, deixa eu ir, vai. Deixa eu ir, deixa eu ir. Ah, vai logo, seu anta. Ah, mas vai e voltou cedo. Ok? Alô? Quem é? Sou eu. Farinha de rosca. Ah, sou eu. Tati de abóbora. Que bosta? O que vocês estão... O que você tá ligando tão alto assim? Fala pra baixo, burro. Eu sei que esse é o Skid. Ah, bom Skid, eu já tô indo. Ok. Nossa. Ih, esse já tá na minha porta. Mulher pulando. Com calma. Agora eu vou a mimir. Ah, mas só minha filha. Mas só minha filha. Que bosta tem aqui, ó. Nossa, no fim do... Não, ele não, ele não é o cara da picanha, não, né, velho? Alícia, tem um dano na minha casa. Vem aqui, ó. Você vai se interrogar. Eu vou se interrogar. Eu vou olhar o seu filho de garante, ó. Ah, não. O cara da picanha veio se vingar. Mas será que agora ele quer picanha mesmo? Cadê ele? Ah, bicho, 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 bicho. Ah, bicho, 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 bicho. Bicho, 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 bicho. Tô um assassino na minha casa, velho. Sabe aquele assassino com máscara de ti? De ti? Minha, eu só tenho 28 anos. Eu sou velha, coisa nenhuma. Velho? Então por que tu tem filho? Ok Ok, eu não vou voltar nesse assunto não Tem um assassino na minha casa Mas eu não sei o que fazer Quando tem um assassino na sua casa Mas e agora? Bicho Bicho Isura lhe comer Não, não Quer uma bala? Quer uma bala de novo? Quer uma bala? Não, eu vou pegar essa bala Que inveia Você quer falar de novo? Me desculpa Ok Não, não me mata por favor Pelo amor de Deus, eu só tinha te prendido Que engraçada Eu vou te matar Tome Não, não vale Freita bacon Tome Tome Corre, corre, corre Entra aqui Velho Vou ter que escapar daqui Mano Que Tem um monstro Léo, você é de novo Piaça Dona hora Tem um picanheiro na minha casa Picanheiro Cada picanheiro Que assim Oh, eu choquei Mano, eu queria picanha Me desculpa Não tem nenhum picanheiro aqui não Será que eu tô doida? Não, tinha um picanheiro Ele tava querendo me matar Então sim Não, 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 não Pára Pára de bater em criança Ela me tocou Não, 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 não Pica Ó, moça Paz, paz, paz Moça, que bosta Que brinco, Marcel O que vocês querem? Tem doce Ah, vocês querem doce? É, vocês querem doce? Vocês vão ganhar doce e vender pra pagar minha borda Que merda Você viu a mercadoria? Que mercadoria Que ela é doma Olá, vocês querem doce? Olá, doce Doce Queremos doce Doce de cabeça invertida Doce Nunca mais voltem seus bolas Que legal Você tem um balão de doce? Ah, vamos entrar Agora você tem um balão de doce Ali é chamado de picanheiro Mano, acho que tem alguém morando aqui Vocês querem ver uma atração Ah, eu sou o Vlad terceiro Eu não sou o Vlad terceiro Eu sou o Vlad terceiro Olha aqui Ah, eu tô linda Ah, eu tô linda Ah, viu que vocês ficaram lindos? É bom Nossa, mas eu sou muito bom em atração Ah, oi picanheiro Como é que tá, mano? Tá bem? Quer assustar as crianças? Não, tem uma coisa muito melhor que isso Até você me transformar na minha mercadoria Na minha picanha da tarde Mas é que nem o sol nasce Bate em cima Nossa, gente Que que é o osso? É mercadoria, velho Cara, você tá bem? Cara, tu tá bem? Tu tá bem? Tu tá bem? Cadê? Ele deve tá só inconsciente, mano Vamos embora Hum, picanhas Picanhas Que picanha boa, velho Agora eu vou caçar aquelas duas picanhas enormes que eu vi Ah, me desculpa, mano É que ele pareceu muito assassino Calma aí, mano Você deve tá louca Eu devo tá louca mesmo Porque ele tá no porão Calma aí, calma aí Se os filhos vão ficar bem Não se preocupe, não Eu só tenho um filho É, ele tava com o amigo dele Ele ou ela? Hum, ele é um esqueleto Hum, dá pra saber que esqueleto não Ok, o amigo dele tem uma frutazinha de abóbora Tá me entendendo? Hum Hum Mas qual abóbora é? Eu não entendi Deu no modo Não é como assim Eles são baixos Bicha, assim Tá um Que jogador Eita, Fonso Lascou A gente vai ser demitido Ai, que bosta Vai, cadê eles? Ô, bicha, cadê Duma? Eu preciso de pão Eu tô aqui, ó Comendo pão Vai, vem aqui Eu não tenho tempo de te explicar Ó, quer A gente ganhou o velho Falando É, dá, fez Oxe Isso que é Ah, isso que é de fantelhos Oi, cara Oi, moça Oi, moça A gente fingiu que a gente tava segurando um corpo Ah, um corpo, certo Eu tô morrendo de dinheiro Deixa eu roubar os doces dessa criança Ai, que lindo Ai Ai, que engraçado Hum, aqui tem um doce Ah, não tem Ah, eu quero uma bosta Aqui vem de doce, moço Porque eu não tô vendo nenhum doce Mano, você quer fazer eu te matar, né? Ô, o estoque de doce está vazio Ah, mano Que biaxa é essa? Não sei Bicha, doce da caixa Biaxa, você entra Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não, vocês não Mas, 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 vai pra cá Você entra Vamos pra fora Oxe Oxe, mas por que a gente Foi engraçado antes de entrar Por que vocês querem doce Vocês já fizeram quebrar uma perna Mas, mas a gente só quer doce É doce ou é morte Vocês querem morrer Ou vocês querem morrer engasgados Por causa de um doce Né? Né? Vocês quer comprar um doce? Vocês estão entendendo? Ah, se eu não entendo Basta nenhuma Ok Tem um picanheiro aí na janela Ah, se for Viu, ó Tem um picanheiro na minha janela Eu disse que eu tô certo Peraí, um picanheiro Para Crianças, um pra trás Pelo amor de Deus Vai embora Mas você não queria Desespulsar da loja, moço Vou te matar É o dezenso Na minha fenda Vai ter lá É dezenso Pelo amor de Deus Não peguei dezenso Deixa eu Doces Ah não, véi Esse bicho é Inteligente Moço, tá tudo bem? Tá tudo bem, moço? Não, vou pegar esses doces Moço, levanta Pelo amor de Deus Você foi burra e escurra Vamos Tchau Isso daqui tava fora da validade Cadê o banheiro mais próximo? Eu saio daqui Um da macarra Bora Olha Assim Não tem papo angiênico O que que eu faço? Vai lá Cai fora Mas O que que a gente fez pra você? A gente só queria Um negócio Toma doce Vai Vocês vão embora Muito obrigado Vambora 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 Que bosta essas crianças Moço, calma aí Que bosta É, tinha um picanheiro na minha janela Fum Não, tem um picanheiro Toma doce É, véi Muito difícil O que que você subiu Taca do doce, mano Eu só tava tentando aqui Calma aí, fulano Calma aí Essa é uma criança Mano, eu só tava tentando Vem aqui Cara, tinha essa fantasia De picanheiro, então Então, Biaça A gente não conseguiu doce, não Mano, isso daí é coisa de criança, velho O que que vocês estão fazendo? Vocês não são crianças? Mas, mano, é legal demais A gente ganhou doce de graça Então, né É emo Então não é emo depressivo Ah Então vamos assustar crianças Já que é isso que vocês gostam de fazer, né Bichas Oxi O que que é isso? Sou o Otário Eu tô com o Otário Calma a boca, mano Que bom Agora eu Gente, eu roubei fantasia Gente, eu roubei fantasia Como é que eu fiquei? Ficou uma bosta Ah, que nem sempre Que bosta você é? Ah, vocês querem doce, crianças Ok, então vamos roubar Não, cara Não vai roubar doce nenhum Seu bicho Vocês podem me dar um pouquinho de doce emprestado É que eu não consegui doce com ninguém Por enquanto Ah, vou aqui pra ele, né Ah, vamos dar Obrigado, vocês são muita gente boa Deixa eu pegar um pouquinho Um pouco, um pouco, um pouco Que bom, senhores Obrigado, de novo Gente, isso daqui só são balinhas E daí, mano, a gente não conseguiu nada Um piconheiro Eu vou furar seus doces Porque eu quero mais doces E vocês são doces Ah, vamos deixar um doce pra ele Adeus, seus trouxas Eu disse que a gente não podia Pegar doce Deixa Emo O que que é isso? Eu não sou emo Filho, cadê tu, mano? Eu só roubei um colete Filho, eu descobri que você roubou um colete, filho Que bosta Não, mãe, eu não roubei nada Ah, filho, você sabe que a gente não caga de dinheiro Pra comprar coisa pra tu, não Você não pode ficar roubando Ah, então você roubou Você roubou Eu roubou Eu roubou Filho, vamos voltar pra casa Ah, cara E vocês? Vão ficar aí? Sim, eu vou ficar aqui Ah Que bosta, tem doce aqui Ô, mãe, doce é coisa de criança E eu roubei Oh, não pode roubar, não Seu pai tá decepcionado Ah, não, o que que a gente faz? Meu Ah Ah, fica com esses doces Eu não quero nem mesmo Tchau Tchau Emo, a gente tem doce Agora é emo Eu laço Lalalala Andando com doces Ah, eu acho que eu tô Ah, muito melhor Eu acho que tem alguma coisa Vinda, eu acho que tem alguma coisa Vinda, eu acho que a gente quer Andando com doces Vai picanha Mas Eu acho que essa coisa tá na nossa frente Oh, vocês querem um doce, crianças? Pois eu quero Mas Que otário A gente já tem doce, mano Mas que otário Então Ah, pois Eu tenho muitos doces na minha caloteira Quer dizer Minha doceira E Eu quero doce Então Vocês Então Vamos brincar Desconde Desconde Vamos pra lá Vou arrombar essa porrada Aqui, ó Agora eu vou pegar meu canine verde Desconde Afiar minha falha Desconde Vai, vai Fica aí E porra Cala a boca Por outro lado Cala a boca Cala a boca Desconde Cala a boca, mano Cala a boca, desculpe Cala a boca Silêncio Silêncio Crianças Cadê vocês? No meio das minhas picanhas Vocês sabem que a picanha Não é fácil de conseguir Tom Ah, me esqueci que essa daqui é carne picanheira Ah, matei você Ah, que bosta Era o seu doce de abóbora, velho Vamos ver os dois Continuando por aqui Vocês Que burro, velho Que burro Vou fazer Véio, eu nem encontrei mau filho Calma aí, minha Vai dar tudo Calma aí Onde é que eu tô tava? Me acha Filho Olha que vocês conseguiram tanto doce Eu viro Ai, meu pequeno Que bosta Ok, vamos ver pra casa Mas e os doces? Não se preocupe, figado Mas e o Júnior? Calou dele Ah, ele nos achou Ai, é picanheiro Ah, ele nos achou Esconde, esconde Vou olhar pros dois lados Cuidado Eu vou matar vocês Cuidado Cuidado do seu carro Vai que bosta A gente atropelou ele Matamos Matamos o picanheiro É, obrigado por matar ele Então, velho Ele era um cara de bom Que que é isso? Matamos o picanheiro Véio, eu acho que esse Deixa meu picanheiro Um, dois, três, quatro Foi antropelado Ah, pelo menos a gente agora tá na cometeria Ah, velho Agora que a gente mata esse picanheiro Vamos comer, amor Ah, não, velho O picanheiro sumiu Afonso Afonso, já era Ah, cala a boca Você nos achou Esconde, esconde, esconde E nem E nem Conta o nosso nome Ah, que bosta Eu vou te matar Que era Que dano Que dano Que dano, velho Agora Acho que agora o nosso trabalho tá feito, né Ah, mas Por que a gente vai ser preso mesmo? Vocês não vão ser preso, não Ah, vocês só vão ser interrogados Alô A gente conseguiu matar o picanheiro Não era pra você matar, não Ai, tu tô vivo, ó Vocês vão atirar, não Ah, o picanheiro Ah, você tá aberto Atropelada, passa por cima Vou dar, vou dar Passa por cima Matamos o picanheiro Bate o trem Ai, Suáza A gente trouxe um bocadão De doce Ah, velho Oh, velho Não pode dar doce pro doce, não Ah, obrigado Mas eu não posso comer doce Porque eu tô com diabetes Ah, por que você logo foi trazendo doce? Toque a doce, mano Que, que, que Mas eu vou assassinar Mas eu Eu vou voltar pra minha casa Sim, você vai voltar pra sua casa Não, você vai ser preso Mãe Agora eu tenho um montão de doce É, filho Guarda esses doces Agora eu vou almoçar doce Pela semana em dia Ok, filho Quer mais um quadro aqui? É tu O seu amigo Sem a fantasia do mês assustador E o E o assassino? Picanheiro O que que o picanheiro tá fazendo a foto com tu e seu amigo? Essa foto é meio feia, sabe? Mas como assim é feia? Tem o meu amigo, né? É, mas ok Vamos comer doce pela semana toda Até ficarmos com diabetes Ai, pelo menos A gente consegue matar ele Deixa eu deixar esse pirulito aqui Hum, que legal Por que tem Donald Trump na TV? Hum, essa foto aqui tá muito feia Não, não, não Ai, essa foto tá passando coisa boa Na TV Underbones Crédito, senhor O pelo Olá, quer dizer Nossa, mas que é Gane, filhinha Ah 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 Ah